E a subida? Não! Era isso? Que você não queria que eu visse? Tá desenhando o meu marido? Sabe de uma coisa? Se com o meu marido você não vai se meter! Dara, elas vão fazer isso independentemente de como eu vá vestida, tá? E eu sei que você manipulou a minha paz pra se casar com o Davi, mas eu não sou assim! Não fique assim comigo! Amigo, com o meu vestido branco de noiva, tem certeza que pode usá-lo? Quem está dizendo? Quem sabe o que eu ando fazendo com o senhor? Sim, sou eu! E a senhora, quem é? Sou a mãe do Marcelo Escalante!